E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a vocês porque nós estamos completando 50 mil inscritos muito obrigado pra você que nos assiste aqui no canal, as nossas aulas enfim, todo o nosso conteúdo aqui do canal muito obrigado, você que ainda não é inscrito quero convidar você pra se inscrever aqui no vídeo se você está gostando aí das videoaulas que você está assistindo se inscreva aí, que você nos ajuda bastante lembrando que a próxima aula, aula de número 12 hoje nós estamos na aula de número 11 ela será somente para inscritos no canal, beleza? então se você ainda não tem uma conta, corre aí faz sua conta no YouTube e se inscreva já pra você acompanhar todo o nosso conteúdo bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês estão pedindo muito do Facebook das redes sociais, que é sobre o famoso vibrato é um tema muito comum de se falar no canto e é um tema que muitas pessoas às vezes desconhecem, não só o que é o vibrato, mas como fazer e onde usar de forma correta, então hoje nós vamos falar aqui sobre o vibrato, que é um ornamento vocal muito utilizado no canto. Bom, então vamos tentar entender o vibrato de uma forma simples sem muita frescura, sem muito nome científico nome disso, daquilo, tal, tal, tal vamos tentar falar numa linguagem popular afinal de contas aqui no canal tem pessoas muito básico, muito iniciantes pessoas que ainda nem cantam pessoas que já cantam um pouco, intermediário pessoas que cantam muito bem, professores enfim, muita gente que nos acompanha aqui então vamos procurar falar numa linguagem popular popular, pra que todos entendam bom, pra gente entender uma forma mais simples o conceito do vibrato vibrato é uma palavra italiana, né? como tudo na música, estacato, não sei o que lá vibrato, tudo vem do italiano, a origem dos nomes musicais então vibrato significa vibrado, significa vibrar o que acontece quando a gente vibra uma coisa? se a gente tem um som aaaaaaa e a gente vibra esse som, o que que acontece? aaaaaaa é mais ou menos isso então isso é o vibrato, esse efeito é muito utilizado em vários estilos musicais há muitos anos, há muitas décadas e hoje nós vamos aprender como fazer esse tal do vibrato o vibrato consiste na variação da frequência de uma nota de um som musical pra simplificar isso pra vocês nós vamos fazer aqui nesse caderninho nesse papelzinho mesmo o que que acontece? quando você tem uma nota e você tá fazendo assim cantando, por exemplo, ó aaaaaaa vamos pegar a caneta primeiro aaaaaaa ela faz isso aqui não tá dando pra enxergar muito bem, né? tá dando sim, né? pra enxergar então é mais ou menos uma linha, ó isso que acontece quando nós fazemos uma nota uma nota só um som único quando nós fazemos o vibrato a frequência da nossa nota faz mais ou menos isso aqui, ó então muda o desenho da frequência da nota é mais ou menos isso que é o vibrato agora eu vou dar um exemplo pra vocês de uma música gospel fazendo o vibrato e não fazendo primeiro eu vou fazer sem o vibrato cantar reto mais ou menos assim, ó eu me rendo aos teus pés és tudo o que eu preciso só pra viver agora vamos fazer com o vibrato eu me rendo aos teus pés és tudo o que eu preciso pra viver eu me lanço aos teus braços é lógico que eu deixei um pouco caricato exagerei um pouquinho só pra você entender bem o conceito da diferença entre cantar e não com o vibrato então o vibrato consiste nessa variação da frequência da nota beleza? uma coisa que precisa ficar bem claro pra nós é que existem dois tipos de pessoas tem pessoas que já tem uma certa tendência a desenvolver o vibrato naturalmente então você vai encontrar talvez você seja uma pessoa que nunca fez uma aula de canto nunca fez uma aula de técnica vocal e você já domina a técnica do vibrato como tem outras pessoas que não conseguem fazer o vibrato tem muita dificuldade mas fazendo uma aula praticando os exercícios é possível que todos cantem com o vibrato bom, antes da gente começar aqui a entrar nos exercícios é importante a gente saber também que existe uma grande variação entre o vibrato e o trêmulo mas que às vezes nos confunde bastante eu já vi bastante material na internet professores ensinando de forma errada que o vibrato pode ser tanto mudando a frequência mudando o pitch da nota ou seja, a altura dela como pode ser apenas com a intensidade com a taxa isso é uma coisa errada a mudança de intensidade ou seja, som mais forte som mais fraco somente não a caracteriza como vibrato esse trêmulo que é o que? fazer isso aqui isso é o trêmulo o vibrato ele se caracteriza pela mudança na tonalidade da nota que seria isso seja pra baixo ou pra cima seja meio tom ou um tom tudo isso é vibrato quando alterou a tonalidade da nota é caracterizado como vibrato e é exatamente por caracterizar o vibrato com a mudança de tonalidade na nota que a gente precisa tomar muito cuidado quando fizer um vibrato pra quem canta música gospel onde é muito usado o vibrato precisa tomar muito cuidado nas igrejas a gente vê muito comumente isso acontecendo que é às vezes 4 ou 5 pessoas cantando no ministério de louvor e cada um fazendo um vibrato em determinada parte da música e todos fazendo a mesma voz ou vozes diferentes enfim, não importa e cada pessoa fazendo um vibrato com uma profundidade diferente com uma tempo uma taxa de tempo diferente uma da outra o que seria isso? um cantando assim, por exemplo eu me rei parece carro quando está dando partida e o outro cantando reto eu me rei aí o que acontece? quando um fizer o vibrato ele vai ficar meio tom abaixo mais ou menos e o outro continua reto é onde vai dar aquele choque vai dar aquela sensação de desafinação realmente vai estar então é importante isso quando você for cantar em grupos que todos estejam em sintonia vai fazer vibrato? onde vamos fazer? qual vai ser a profundidade? quando eu falo em profundidade o que significa profundidade o vibrato? se ele vai ser meio tom, por exemplo um tom tem uma diferença então é importantíssimo tudo isso está alinhado a profundidade o tempo se ele vai ser mais lento tudo isso tem que ser estudado tem que ser treinado tem que ser ensaiado antes beleza? é importante que a gente saiba que existem dois tipos de vibrato o vibrato laríngeo que é o vibrato que o próprio nome já fala é produzido aqui na laringe que é aqui próximo da nossa garganta em que os músculos da laringe trabalham se movimentando gerando um relaxamento aqui nos músculos da garganta no tiro vocal interno e externo fazendo com que as pregas vocais se movimentem e deem essa sensação de instabilidade no som provocando o vibrato e existe também o pulse vibrato que é o próprio nome já fala é pulse vem de pulsos ou vibrato diafragmático que é o que é produzido aqui no nosso diafragma que consiste na movimentação do diafragma aqui que fica abaixo do nosso pulmão que nós já aprendemos aqui nas aulas anteriores na aula 7 se não me engano sobre respiração como que trabalha esse músculo diafragma e ele consiste nisso aí você me pergunta mas qual que eu uso Erisson? eu uso o vibrato diafragmático o pulse vibrato ou eu uso o vibrato laríngeo? normalmente aqui na música brasileira é mais utilizado o vibrato laríngeo quanto que você vai ver mais o vibrato diafragmático que é o pulse vibrato música lírica antigamente na década de 60, 70 usava muito nas músicas até gospel mas de coral assim de igreja músicas mais líricas utilizava-se muito ainda se utiliza ópera utiliza também no blues no R&B você vai ver Aretha Franklin por exemplo é uma pessoa que utiliza muito a própria Amy Winehouse utilizava bastante também movimentando o diafragma fazendo esse pulse vibrato qual que é a característica do pulse vibrato? ele tem mais agressividade mais potência então fica já o vibrato laríngeo ele não tem tanta potência ele não tem tanta profundidade então essas são as grandes diferenças bom, agora vamos falar sobre quando eu devo utilizar o vibrato vamos falar primeiramente de ritmos musicais ritmos musicais que utiliza muito o vibrato gospel music sertanejo utiliza muito o jazz utiliza o blues utiliza o vibrato o R&B utiliza o vibrato e onde não utilizar o vibrato MPB você não vai utilizar o vibrato pagode você não vai utilizar o vibrato geralmente no funk você não vai utilizar o vibrato agora estão começando a utilizar o vibrato no funk aquela música lá malandramente recadinho pra mim mas é uma coisa assim muito particular vocês podem ver que não rola muito no funk geralmente você não vai usar no rock também você vai utilizar pouco em alguns casos mais pro country rock até o rock alternativo agora no rock pesadão mesmo vai ser mais difícil você utilizar agora que você sabe em que estilos você pode utilizar caso você se identificou e fale poxa meu estilo é rock é gospel é sertanejo então eu vou utilizar vou ter que fazer o uso do vibrato é importante que você saiba ao usar isso de forma correta não usar demasiadamente não usar muito e de forma muito grotesca esse vibrato bom agora nós vamos falar sobre dois tipos de vibratos laríngeos você pode fazer ele tanto o laríngeo quanto o pulso e vibrato mas a gente vai diversificar ainda mais dividir esse vibrato em dois tipos que seria um vibrato de finalização de frase ou finalização de enfim frase de como você preferir chamar o vibrato de finalização e o vibrato de cabeça de sílaba qual é a grande diferença? as vezes a gente vê muitas pessoas falando de forma errônea ah o vibrato ele deve ser utilizado você faz uma nota por dois tempos os dois primeiros tempos da nota você não utiliza o vibrato e os dois últimos tempos ou três ou quatro aí você utiliza é tipo assim não tem nada a ver esse vibrato que as pessoas falam para fazer isso ele era muito utilizado na década de 60 70 até 80 e 90 agora com a música contemporânea com a vida do black music onde se utiliza também eu esqueci de falar muito vibrato isso mudou isso passou a ser cada vez mais incomum hoje é muito comum em muitos estilos musicais você fazer vibratos durante o meio da música no meio da frase e até mesmo temos os vibratos de cabeça de sílaba que são utilizados muito no sertanejo o que é o vibrato de cabeça de sílaba o próprio nome já fala é você já começar a nota fazendo vibrato quem faz isso muito? Lua Santana vou fazer um pouco caricato esse vibrato de cabeça de sílaba mas para você entender como que funciona ele para ficar bem claro na sua cabeça mais ou menos isso é que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café então por que cabeça de sílaba? já começa é que a gente é que a gente só saiu é que a gente só saiu é só pra deixar mais dentro é que a gente só saiu na cabeça da sílaba quando você começa a sílaba você já começa com o vibrato então isso é o vibrato de cabeça de sílaba Lua Santana é o maior exemplo de utilizar esse vibrato hoje na música brasileira agora vamos dar um exemplo aqui de uma música gospel fazendo um vibrato de finalização vambora nada é igual ao seu redor tudo se faz o seu olhar o universo se formou do seu falar bom, agora vamos falar o principal que é como desenvolver esse vibrato como praticar como estudar e como desenvolver uma coisa que precisa ficar bem clara é que no começo se você tiver um pouco de dificuldade isso é normal mas com o tempo de treinamento como você vai se aperfeiçoando você vai produzir esse vibrato de forma natural sem você pensar agora eu preciso fazer vibrato isso vai vir de forma natural bom, o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício de tempo da nota do vibrato para isso nós vamos precisar de um metrônomo se você tiver um metrônomo na sua casa é um aparelhinho que serve para medir o tempo ele faz como se fosse um reloginho se você não tiver eu vou pedir para você baixar esse metrônomo tem vários aplicativos você vai digitar lá metrônomo e vai encontrar aquele que melhor te satisfazer bom, então basicamente como funciona esse app é muito simples aqui tem uma setinha de play que você pode observar tem um número aqui você vai rolando essa barrinha e tem um BPM o que significa esse BPM são batidas por minuto quanto mais rápido estiver o BPM mais rápido será o tempo quanto mais dois, três, quatro um, dois, três, quatro se eu aumentar isso ele vai ficar se eu diminuir ele vai ficar mais lento um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro então nós vamos começar aqui fazendo com oitenta só que ao invés de você apenas atacar você vai atacar a nota e abaixar meio tom vai ficar mais ou menos assim acabou o ar acabou o fôlego você respira pode ser três tempos cinco tempos dez tempos quanto você conseguir respira e vai de novo treinou um pouco no oitenta vamos aumentar isso aqui vamos jogar em cem você pode ir aumentando de quantidades menores também para até você sentir que você está conseguindo um, dois, três, quatro conseguiu? aumenta mais um pouquinho vamos para 160 agora um, dois, três, quatro você está vendo que está ficando bem mecânico bem verticalizado mas a gente é proposital mais para você pegar a prática e vai aumentando vai indo vai subindo vou colocar 220 um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro bom, então esse é o primeiro exercício você pode praticar isso de 10 a 15 minutos por dia todos os dias durante 21 dias que você vai ter um resultado muito impactante fazendo esse vibrato bom, o segundo exercício que a gente vai fazer é simular um cachorrinho esse exercício eu gosto muito de passar para os alunos é um exercício que é muito eficaz como que um cachorrinho faz? ao quando você faz a letra A você abre a sua boca olha A e quando você faz a vogal U A U você fecha a boca você fecha a boca então A abre U fecha então para isso nós vamos fazer ao mesmo tempo que a nossa boca estiver fechando nós vamos fazer com que o som do nosso vibrato também caia meio tom ou um tom a profundidade que você preferir vai ser mais ou menos assim o que eu estou fazendo isso bem lentamente para você entender Respira E você vai criando vocalize ou seja, escalas não importa o tom que você fizer isso tudo vai te dar uma memória muscular o que é uma memória muscular? o seu músculo vai se habituar a fazer esse movimento e você vai passar a produzir esse vibrato naturalmente Beleza? espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje que nós falamos sobre vibrato se for qualquer dúvida você joga aí nos comentários eu tento responder todo mundo às vezes não tem como que é muita gente comentando mas já quero agradecer vocês pelos 50 mil inscritos se você não é inscrito no canal já se inscreva aí temos também o canal de humor também que está aparecendo aqui embaixo se inscreve lá no nosso canal você vai gostar bastante beleza? tem bastante piadas piadas não, pegadinhas vlogs enfim muito conteúdo bacana paródias se liga lá o link está aqui embaixo e se inscrevam além de se inscrever no canal me sigam nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo valeu um abração e até a próxima e até a próxima